E o Ministério da Saúde solicita que estados e municípios se preparem para o aumento da demanda pela vacinação. Isso porque a previsão do governo é de que a oferta das vacinas contra a Covid-19 aumente nos próximos dias em todo o país. Mais 2 milhões de doses foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações. Essa remessa inclui o primeiro lote do consórcio COVAX Facility, que chegou ao Brasil neste domingo. Com o aumento gradativo da entrega de doses da vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde espera um aumento significativo da procura dos postos de vacinação em todo o país. Para atender essa demanda, o Ministério enviou nesta segunda-feira um ofício para os estados e municípios adotarem medidas de reforço à imunização, como a abertura de novas salas de vacinação e a ampliação do horário de atendimento. A partir de abril, a Fiocruz deve produzir 24 milhões de doses por mês e o Instituto Butantan, 13 milhões de doses. Além disso, o Brasil vai passar a receber vacinas contratadas de outros laboratórios, como a Covaxin e a Sputnik V. Neste domingo, chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a carga com 1 milhão de doses do consórcio global COVAX Facility. Foi a primeira remessa do total de 42 milhões e meio de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. A vacina agora segue para a distribuição do Programa Nacional de Imunizações. As doses são da Oxford-AstraZeneca, produzidas por um laboratório sul-coreano. O consórcio beneficia 190 países e o Brasil ajudou a financiar o desenvolvimento dos imunizantes. É um elemento de solidariedade, é um elemento pelo qual o Brasil contribui com a comunidade internacional, além, claro, da vacinação da nossa população. O Instituto Butantan também entregou nesta segunda-feira mais um milhão de doses ao governo federal. O Ministério da Saúde também monitora os estoques de medicamentos necessários para a intubação de pacientes com covid em todo o país, como anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Para evitar o desabastecimento, pretende adotar estratégias como a requisição dos estoques excedentes das indústrias, aquisições internacionais via Organização Pan-Americana de Saúde e pregões eletrônicos nacionais, possibilitando a adesão dos estados.